Hoje eu trouxe a ruiva mais gata do momento. Eu apresento pra vocês a soldada de segunda classe, Meimei Aleluia! Oi, eu sou Vivi Lima e eu estou com frio. Eu espero que você também esteja, porque eu não quero sofrer sozinha. E se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Aciona o sininho pra não perder nenhuma notificação. E me acompanha nas minhas redes sociais. Eu gosto muito dessa personagem Meimei, porque ela é resenha. Sabe, ela faz um RP sem preguiça. Sabe o RP certinho? A Meimei chegou aquele dia na DP e ela já foi fazer o quê? Pegar a arma dela. E o que eu acho engraçado, é que toda vez que um policial, e não é só a Meimei não, é qualquer policial, vai pegar a arma e ele vai puxar daqui de trás, primeiro sai um extintor. Aí se transforma numa arma. Eu não sei se é um disfarce, não entendi, mas sei o que acontece com todo policial. Eu acho, na minha opinião, que fazer um RP de polícia é muito difícil. Porque é muita coisa pra saber, QTA, QRU, KLB, NX0, gente, eu fico perdida. Enfim, Meimei foi patrulhar. E daí ela encontrou o Frotinha, que eles iam patrulhar junto. E o Frotinha falou assim, Meimei, vamos tirar uma carta. Quem tirar a carta maior é o P1. O P1 é quem vai conduzir a viatura, quem vai dirigir a viatura pra fazer o patrulhamento. Porque é, vão andar ali na cidade, ver se tá tudo ok, se tá tudo na paz, se não tá acontecendo nada. Coisa que é difícil não acontecer, né? Porque o que é essa sirena de polícia é ligada em toda a cidade, misericórdia. A Meimei tirou a maior carta, então ela era o P1 da rodada. Aí foram patrulhar, e estavam patrulhando lá. A Meimei decidiu passar na concessionária pra ver se ela conseguia comprar algum carro, né? Chegando lá na porta da concessionária, ela falou assim, deixa eu olhar a minha conta. Ela abriu no celular a conta dela no banco, ela tinha 1 milhão e 100. Aí você pensa, meu Deus, Meimei é rica, Meimei tem 1 milhão e 100. Mas na hora que ela foi comprar o carro, sabe quanto custa um carro, uma moto, 2 milhões, 3 milhões. A Meimei olhou uma Zeytorno, 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 acho que é isso. Ela olhou e o filhotinho falou pra ela não comprar não, porque aquele carro parecia um ralador de queijo. Aí ela desistiu e ficou olhando e olhando, porque ela queria um carro grande. Porque é pra quê? Porque a Meimei queria o carro que coubesse o maior número de pessoas. Que é pra socar a galera lá dentro e sair pra baguncinha, entendeu? Aí por fim ela escolheu uma Baylor. Que carro bonito, hein? Um carro muito bonito. Eu gostei da escolha de Meimei. Se tivesse um poder aquisitivo, comprei uma Baylor também. Aí chegou pra eles que tinha um carro em fuga. E que eles tinham que fazer a perseguição. Foram pra perseguição. Quem estava dirigindo nesse momento? Frotinha. Aí no rádio perguntou quem queria assumir a primária. Assumir a primária é o carro que vai ficar na frente pra dar perseguição aos outros atrás. Então a Meimei perguntou se o Frotinha assumiria a primária. Ele falou não, pode falar que eu vou assumir a primária. Só que o Frotinha não conseguia fazer uma curva. O Frotinha, ele não conseguia assumir a primária porque ele era muito ruim P1. E ele falou que o carro era ruim. Eu não posso dizer que sim ou não porque eu nunca dirigi um carro de polícia. Né? Minha personagem nunca foi policial. Então assim, não posso dizer que sim ou não. Mas ali o Frotinha falou que o problema era o carro. Só que quando o Rick assumiu, depois que o Frotinha derrubou o policial que estava na moto, na frideira, ele conseguiu derrubar o policial. Falar, não, Frotinha, aí é demais. Vamos trocar. Trocou o Rick com o Frotinha. O Frotinha foi pra trás e o Rick foi pro P1. E começou a perseguição. Só que daí, o que aconteceu? Frotinha virou uma máquina de reclamar. Porque Frotinha falava assim, olha lá, não consegue fazer a curva. Acelera, vai, tá errado. Olha lá, você peça um P1. E o Meimei falava, olha, ele tá melhor que você. Rick assumiu a primária e foi. E correndo atrás. Só que o carro que estava em perseguição não parava, não parava. Ele não ia ganhar aquela fuga. Porque o carro dele, primeiro que o carro dele era lerdo. Segundo, que uma hora ou outra aquele carro explodir. Porque eles foram batendo em tudo. E no meio da fuga, de dentro do carro dos bandidos, caiu um, da pessoa que estava lá junto no carro, né? Caiu. Aí esse foi preso. Aí continuou a perseguição. E eles atrás. Daí, o que aconteceu? Eles bateram. Quando eles bateram, o cara se entregou. Já saiu com a mão na cabeça. Mas a menina que estava no P1, ela não ia se entregar assim não. Ela não ia desistir. O que ela fez? Meteu o pé, saiu correndo. Aí o policial pegou, todos os policiais tomaram o energético pra poder correr mais pra pegar ela. Só que ela mesmo sem energético, ela deu um olé na polícia. Ela derrubou todo mundo. E o Frotinha subiu uma escada e caiu, caiu e derrubou todo mundo. Ou seja, pediram a polícia e receberam os trapalhões. Sei que mesmo assim, ela andando em zigue-zague e a polícia se batendo, o Meimei pegou ela e algemou. E falou assim, tá na mão, perdeu. E uma coisa que eu percebi. A Meimei, ela respeita muito quem ela tá prendendo. Porque ela trata com dignidade. Ela não trata com truculência. Só que eu também percebi uma outra coisa. Dentro do GTRP. Depois dessa prisão, eles saíram patrulhar de novo. E foi aí que eu comecei a notar uma coisinha que eu já vinha assim na minha cabeça. Sabe quando tá martelando? E ali eu pude comprovar. O jogo GTA RP é pra quê? É pra você viver lá dentro como você viveria aqui fora. E isso não significa que se você é um bandido dentro do GTA, você vai ser um bandido aqui fora. Você obrigatoriamente tem que ser um bandido aqui fora. Não. Você vai viver de acordo com o que você escolher pro seu personagem ou o que acontecer dentro do seu RP. Só que com bom senso do que seria uma vida real. Só que lá dentro eu percebi uma coisa. Lá dentro todo mundo é muito valentão. Porque o que aconteceu? Eles saíram patrulhando, viraram o carro assim. A hora que a Meimei virou o carro, na rua tinha um corpo. De uma pessoa desmaiada. E tinha um carro parado com cara mascarado. Aí já é o quê? Já é um suspeito. Por quê? Porque estão de máscara. É óbvio. Porque dentro do... Máscara a gente usa, mas dentro do GTRP não tem Covid. Então ninguém... Quem usa máscara é o quê? É quem tá se escondendo. Pra não ser identificado. Obviamente o cara já não era certo. Aí o que aconteceu? Eles falaram pro cara, você que atropelou o cara. Ele falou assim, não, não, não. Eu não atropelei ninguém, não. Faz o seguinte. Vocês socorrem ele aí que é o melhor que vocês fazem. Quem falou assim com a polícia? Ninguém. Porque quando a polícia chega até o maior bandido, quando a polícia chega, o que que eles falam? Não senhor, sim senhor. Porque é o natural. Por quê? Porque você não quer se ferrar. Que você tem amor à sua liberdade, você tem amor à sua vida, você vai tentar sair daquela situação da melhor maneira possível. Claro que tem gente que troca tiro com a polícia. Tem. Só que ali estava num momento de paz. Estava tudo apaziguado. Não tinha o porquê ele falar assim. Só que ele, tipo, quer dar ordem na polícia, sabe? Aí eles até deixaram ele ir. Porque quando é assim, gente, olha, dá uma preguiça. De verdade. Ai, vou falar. Pra fazer um RP de polícia, tem que ter uma paciência de jó. Porque o pessoal mete o pé na jaca. O pessoal, tipo, perde a mão, sabe? Fora que dentro da corporação já aconteceu coisa com a Meme. Que eu achei de uma falta de senso. Meme estava andando na viatura e uma das companheiras dela falou que um dos alunos de dentro da DP chamou ela de soldadinha. Dentro da polícia existe uma hierarquia. É o aluno, soldado de segunda classe, soldado de primeira classe, cabo, aí vai subindo. Quando elas chegaram lá, estava a capitã Diana, estava essa soldada também e a Meme. Quando chegou lá, a Meme viu o aluno lá e a Meme desejou assim, escuta aqui. Porque a Meme é acima dele. Escuta aqui, que história é essa de você chamar minha amiga de soldadinha? Aí ele falou assim, chamei soldadinha sim, chamam você também soldadinha. A Meme ficou sem acreditar no que ela estava escutando. Porque existe uma hierarquia que tem que ser respeitada. Se não é respeitada dentro da corporação, que dirá fora, né gente? Aí a capitã Diana desceu do carro e falou assim, pede desculpa pra elas. Aí ele falou assim, eu não vou pedir desculpa não. Daí a Meme falou assim, engraçado né, por que que a capitã você não chama de capitãzinha? Você vai chamar a gente que é soldado de soldadinha? Aí ele falou assim, não, seja por isso, eu chamo capitãzinha. E aí minha capitãzinha. Aí a capitã Diana falou assim, você quer que eu chame o coronel aqui pra você chamar ele de coronelzinho? E ele, não, 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 não precisa disso, não precisa disso, não precisa disso. Tanto que ele pegou e falou, é, eu vou de QTX. Acho que é QTX, que é tipo, embora né, sair de serviço. Só que o que acontece? Por que ele não chamou o coronel de coronelzinho? É meio óbvio gente, é porque é mulher. E ele na posição de aluno, ele não respeitou a hierarquia. Respeitou assim, tipo, eu sou homem, então pra vocês eu falo, pro coronel eu não falo. Ou seja, mais do mesmo de todo dia. Até a streamer, que é a Malina, que faz a Meme, ela até comentou, ela falou assim, Isso é estrutural. A gente cresceu aprendendo assim. Ainda mais assim, eu que sou de duas gerações diferentes da de vocês, pra mim é muito mais enraizado isso. Só que quando a gente aprende que isso não é mais assim e não é legal, a gente não faz mais. Só que eu acho incrível, ainda nessa geração, ainda existe gente que pensa assim. Aí a Meme quis falar pro coronel sim, foi e contou pro coronel o que aconteceu. Aí sabe o coronel falou? Ah, mas isso é coisa pequena. Eu dei um grito. Quê? Ai, pra mim foi macho, você não pode lutar macho. O que nós aprendemos hoje com o Meme, aleluia? Que você pode ser educada, você pode ser ponderada, você pode ser um amor. Mas na hora que você tiver que peitar e exigir respeito, você peita e você exige respeito e você seja uma pessoa que se impõe. E é isso que nós aprendemos com o Meme, que ela não baixa a cabeça não. E que nós também não baixemos a cabeça. E é isso. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Beijo e até a próxima. E que se agasalhem. E usei máscara e passei álcool gel. Tá acabando! Tenho certeza! Tchau, senão!